Que com que o Maracanã ficasse lotado, não foi uma peculiaridade daquele jogo, porque a torcida do Flamengo sempre lota o Maracanã, mas naquele momento, era um momento que o torcedor do Flamengo acreditava muito numa possível Libertadores de 2016. Mas a galera gostou do lance. De novo o Márcio, pôs a bola para o Jorge, bateu cruzado, Gabriel estava chegando na segunda trave, levando o maior perigo com muita chance de abrir o placar. Quando veio o corte, bola pela linha de fundo, escanteio que acontece 0x0 na Vila, bateu a Lampa Trick, desvio a sobra e a bola de novo pela linha de fundo. O Wallace estava lá na pequena área, a bola não chegou. Geovânio vai levando, bom lance individual do Geovânio, bateu no canto, foi buscar Paulo Vitor. Mergulhou bonito o goleiro do Flamengo, faz uma grande defesa. Veja aí de novo na imagem da câmera que está ali atrás do gol do Flamengo. O Ricardo Oliveira que tem 20 gols e está lá prontinho para tentar dar o bote, olha aí. Essa foi para fora, mas quem cabeçou foi Gustavo Henrique. O zagueiro Santista, veja como ela vem alta, passa pelo Ricardo Oliveira. Tinha não, tem, continua com 43. Olha o Márcio Araújo ali, rolando a bola para o Sheik. Caique está pedindo, Caique está pedindo, ele preferiu prender, bater, foi buscar o goleiro Vanderlei. Passado de forma irregular. Aí não tem impedimento, a chance é boa. Caique fuzilou. Outra vez, Vanderlei salva o Santos. Contra-ataque do Santos. Muita reclamação ali de falta do Geovânio. Weber Roberto Lopes mandou o jogo seguir. Parar, boa bola para o Gabriel. Bateu bonito o Vanderlei. Foi buscar mais uma. Você vai rever. Levantou e mandou de peito de pé o Gabriel. Alan Patrick. Autorizado, mandou direto. Zeca também está prontinho para bater. 32 minutos. Está no futebol? Está na bande. Ricardo Oliveira está esperando pelo cruzamento. Renato também. Gabigol ali na entrada da grande área. É para ele, para bater. De canhota. Ela sobe e passa por cima do gol do Paulo Vitor. Numa jogada bem tramada. Construída pelo Geovânio lá pelo lado direito. Passou pelo Marquinhos Gabriel. Sobrou na canhota do Gabigol. E ele mandou ver. Portal da Bandi, bandi.com.br barra futebol. Olha o Paulo Vitor desesperado. Deixando a grande área para afastar o perigo que rodava a sua meta. Saiu bem da marcação do Jorge. Estava de frente. Ameaçou o Babá. Bateu. Enfiou lá na área para o Ricardo Oliveira. Geovânio. Santos cria aí uma boa situação. Bateu o Geovânio. Paulo Vitor. Boa bonito. Gol de defesa do goleiro do Flamengo. Primeiro chute perigoso contra o gol do Paulo Vitor neste segundo tempo. Ricardo Oliveira. Boa bola para o Marquinhos. Gabigol nas costas do Jorge. Dominou. Bateu o fraco. Ia falar um monte para o Everton. Tiago Maia. Boa bola para o Gabigol. Meteu lá na pouca da pequena área. Chega César Martins. Rasgando-se até do escanteio para o Santos. Mais uma boa chegada. Primeiro porque o Flamengo está há muito tempo. Conseguiu vencer na última. Olha o gol. Foi por cima. Gabigol lá na maca do pênalti. Na jogada construída pelo Neto Berola. É que o Jorge meteu a cabeça nessa bola. Para superar uma marca do Santos de Pelé. Coutinho, Doval, Pepe. E César Martins. Deu um presentão para o Neto Berola. Já ajeitou para o Marquinhos. Gabriel tentou fazer um gol bonito. E a bola passou longe do gol do Paulo Vitor. Está no futebol. Está na bande. Faz o seu na Vila Belmiro. Pode ser agora. Com o Guerreiro. Vanderlei. Ando a 56 pontos. Ganhos. Tirando o Santos do G4. Aqui o Flamengo no ataque. Jorge. Grande bola. Olha a chance do gol. O Canteiros. Cinco da partida com o Tel José. Olha o shake aí. Rifando a bola. E depois você sabe. Tem Milton Neres. Entrando em campo para comandar o terceiro tempo. Você não vai perder absolutamente nada. A pita é o Roberto Lopes. Zero para o Santos. Zero para o Flamengo. O Santos sai do G4. São Paulo entra. Tel José. No Rio de Janeiro. Com os instantes de Vasco da Gama e Corinthians.